Oi povo, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês as minhas coisas de material escolar, porque as minhas aulas iniciam agora, porque aqui é muito diferente do Brasil. A do Brasil a aula já é iniciada, e a minha vai iniciar 3 de setembro. Então eu estou aqui para fazer um vídeo do meu material escolar. E por primeira coisa, é esse livro caderno, que tem muitas folhas, e as folhas são em quadradinho assim, não se vê muito, porque é branco, para escrever em casa se tem preciso. Aí aqui esses lápis colorados, que eu vou mostrar, que eu vou botar no meu estojo. Tem isso daqui também, que me deu a minha amiga, é tipo uma agenda, só em forma, assim. E é muito cheiroso, e também é como se fosse algodão isso, tipo é muito bom. E também tem esses outros coisas colorados, que vem, é quantos? Não sei, mas eu só sei que é assim. E também tem esse daqui, que vem com uma lapiseira, aqui. E é da Faber-Castell, eu adoro essa marca. E agora eu vou mostrar para vocês a minha bolsa. É assim, essas coisinhas aqui, espera, essas coisinhas podem sair e colar. E tem o sorvete, tem o sorvete, tem o tênis, tem essas coisas aqui, muito bonita. E dentro tem muito espaço, tipo, aqui eu já tenho uma coisa dentro que é meu estojo, e essas coisas são desenhos, ok? Ela é assim, né, como eu gostei, e tem isso daqui, ó. Que quando tu for levar, tu pode fazer assim. Vou dar um exemplo. Aí bota isso, assim, e fica assim. Vocês gostaram dessa bolsa? E agora vamos fazer o meu estojo. Tem, tipo, assim, é um estojo bem moderno. Tem um lápis já que eu botei. E aqui tem muitas outras coisas. E, tipo, eu tô aqui tentando fazer uma coisa. Aqui tem essa caneta, que na minha escola a gente escreve de caneta. Aqui tem a minha lapiseira, que eu já botei. E, tipo, tem muitas outras coisas. Tem assim, ó, é assim meu estojo. Tem essa parte aqui. Tem também essa. Tem essa parte. E tem isso aqui, ó, assim. E vocês notaram que é tudo preto, né? Tudo preto. Eu escolhi de acordo com a bolsa. Não é porque eu gosto de treta, né? Mas eu achei bonita. Então, tipo, eu quis ver assim. E eu gostei muito na loja. E eu tenho essa bolsa aqui pra todo o ano da escola. E aqui a escola, né? Tem também no inverno. Então, tipo, no inverno vai ser mais difícil. Porque é frio. É frio. E aqui tem essa bolsa com as minhas roupas pra escola. Aqui na minha escola vai se utilizar muito calça comprida. E essas coisas aqui. Vai ser... Meu Deus, eu tirei tudo. Vai ser assim. Essa blusa. Essa outra blusa. E eu também não tenho só isso, né? Eu também tenho outras coisas. É. Que tá ali. Pra ir pra escola. Mas agora é tudo sujo. Utilizei tudo. É... Vamos dobrar, né? Ok. E aqui tem essa cal... Tem essa calça de elástico. Assim. Uma calça normal, só que de elástico. E tem essa outra calça. Meu Deus. Normal. Com botão. E aqui, ó. É um pouco rasgadinha. Mas é normal. É a moda. E foi isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu... Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like. E tchau.